Sabadão nós as galixu pega as piranha na rua Deixa quem quiser que fale, hoje ninguém me segura Reg tag 17 com a maldita na garota Do nada houve a sirene, aí acentou né Cê quer pi, eu tô no giro e elas querem colar comigo Quer andar de nave, então sem tapos, sem tapos, sem tapos envolvido Quer andar de nave, então sem tapos envolvido Quer andar de nave, então sem tapos envolvido A tropa que falou que essas piranha é um perigo Quer andar de nave, então sem tapos, sem tapos, sem tapos envolvido Quer andar de nave, então sem tapos envolvido Quer andar de nave, então sem tapos envolvido Sabadão nós as galixu pega as piranha na rua Deixa quem quiser que fale, hoje ninguém me segura Reg tag 17 com a maldita na garota Do nada houve a sirene, aí acentou né Cê quer pi, eu tô no giro e elas querem colar comigo Quer andar de nave, então sem tapos, sem tapos, sem tapos envolvido Quer andar de nave, então sem tapos envolvido Quer andar de nave, então sem tapos envolvido Se liga no papo que eu tô te falando, escuta que eu vou te dizer De quem que eu tô falando é do Wiggy SP De quem que eu tô falando é do Wiggy SP Vai! 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 Vai!